Galo, 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 Galo Quem acompanha as redes sociais do Atlético percebeu que desde a última terça-feira o Galo tem postado conteúdos sobre valorização da vida. Isso porque no dia 10 foi o dia mundial de prevenção ao suicídio e o clube sabendo da sua responsabilidade social abraçou essa campanha e busca conscientizar o seu público a buscar ajuda e oferecer também ajuda às pessoas que estejam desacreditadas na vida. Na coletiva desta sexta-feira o Rodrigo Santana falou sobre o assunto. É muito preocupante, o índice de suicídio no mundo está muito alto e com essa dificuldade que está tendo na vida muitas pessoas acham que o caminho mais fácil é o suicídio. E nada melhor como o clube que pode explorar isso como esporte, com toda a sua torcida dar atenção suficiente para essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis que inicia com uma depressão e acaba com o suicídio. Então é uma coisa muito preocupante, louvava essa atitude do Galo. A gente tem que se preocupar, tem que dar atenção para essas pessoas que isso é um assunto muito sério. muito sério e eu mesmo me preocupo muito com isso. A gente vem conversando bastante. Parabéns mesmo ao Galo e eu digo, quem ficar sabendo, uma pessoa que está depressiva, que está com essa tristeza, com essa amargura, fica a uma amargurada. A gente tem que dar atenção para tentar ajudar essas pessoas. Galo, Galo! Galo, Galo!